Ficou a minha sombrinha, ó. Estragou a sombrinha, ó. Quebrou aqui, ó. Eu vou fazer um cenário com ela. O jogo não cantei. Tipo, tá lindo e maravilhoso. Depois faz assim. Tá querendo ele? Consertar isso aqui. Vai lá, gente. Vai fazendo a coisa aí, ajeitando o cenário. Olá, meus amores. Estou aqui com mais um vídeo dessa vez. Estou fazendo um vídeo. Como ser feliz agora? Como ser feliz em todo momento? Como usar as coisas que dão errado pra se tornar feliz? Pra ficar feliz, pra ficar alegre e agradável, local, lugar. Aproveitar a vida o máximo que pode. Sinalice no País das Maravilhas. Então, no passado eu sofri muito, gente. Eu fui uma criança muito pobre. Eu pedia esmola pra comer. Eu não tive infância. Comecei a trabalhar muito cedo. E não tive muito estudo. Não estudei. Todo ano eu entrava. A gente saía pra ir trabalhar. Às vezes a minha mãe, meu pai ia pro sítio, colhia algodão e me levava, né? Então, não tive infância. Por isso e por muitas coisas que eu vivo hoje. Por também ter passado muitas lutas na vida. Mas nisso aí não foi o fim. Porque eu tô cada vez mais maravilhosa. Então, pessoal, eu uso as coisas que acontecem ruim. As coisas ruins pra se tornar boa. Por exemplo, se o carro quebrar, a gente vai se divertir no lugar. Faz amizade. Pega fruta. Vai ver o rio. Tenta aproveitar o local o máximo. Frutar, né? Tentar desfrutar do lugar o máximo que pode. Ser feliz. Cada momento, instante e minuto. Ser alegre. Tá sempre de cara feliz. Sempre tá... Sempre tá de bem da vida, gente. Sempre tem que tá alegre, feliz. Não ter inveja dos outros, né? Porque a gente... Tirar o chapéu. Só foi só pra fazer uma entrada de linda menina. Ali são países maravilhosos. Então, não ter... Igual eu tava falando. Não ter inveja das pessoas. Sim ajudar elas também. Ficar feliz com a felicidade das outras pessoas. Isso aí é uma coisa que faz a gente ser feliz também. Se eu compro um vestido, pessoal. Por exemplo, eu ganho um vestido. Eu fiz no mesmo dia o vestido, o passeio. Tão feliz que eu aproveito a cada momento com aquele vestido. Sabe? Eu fico muito, muito feliz. Então, a minha mãe faleceu com 48 anos. Ela tinha chagra, né? Então, eu vi que a vida passa muito rápido demais. Um dia eu fui na casa dela e ela me chamou. Ela falou, polaca, vem aqui, vem ver um negócio. Falei, mãe, já eu volto. E quando eu... O dia que eu voltei, né? Que foi no outro dia. Que eu tinha tempo e não deu mais certo. Eu queria estudar bastante. Minha mãe queria estudar. Queria bastante. Queria muito estudar, né? Ela queria muito estudar. E mostrou pra mim o caderno. Ela fazia desenhos. E ela tinha vontade também de soltar o cabelo. Arrumar o cabelo. O cabelo da minha mãe era uma benção. Nossa, pessoal. Era muito enrolado quando soltava, né? Então, ela tinha vontade de arrumar o cabelo. Andar de roupa bonita, feliz. Então, eu realizo o sonho da minha mãe em mim. A cada momento. Eu penso na minha mãe e falo. Minha mãe queria que eu fosse feliz com isso aqui. Minha mãe queria que eu fosse feliz assim. E eu tô sendo feliz. E aí que a minha mãe queria que eu... O tempo da minha mãe estudar. Quando ela entrou na escola, né? Eu já tava com mais de 47 anos, né? E naquela faixa de 47 pra 48, ela faleceu. Não deu tempo pra ela estudar. Não deu tempo pra arrumar o cabelo. Porque quando a gente teve uma condiçãozinha melhor, ela faleceu, né? Então... Mas eu vou viver hoje, né? Eu não entristeço porque eu realizo meus sonhos pensando na minha mãe. O planejamento meu é pra agora. É pra logo. Não tem negócio de planejar. Por exemplo, vou planejar ir num lugar daqui um ano, dois anos. Ah, não. Se eu pudesse, eu ia agora. Ia hoje, né? Muitas vezes precisa ser planejado. Porque não tem dinheiro. Mas se tiver o dinheiro, eu vou. Se eu tiver com o dinheiro, eu vou. E vivo o agora. Vivo o agora. Se tem que dar um presente pra uma pessoa, vai lá e leva pra ela. Talvez não dá tempo nem pra pessoa e nem pra ela, né? Então, vamos viver cada momento. Todo dia que nós vivemos. Vamos viver o dia, todos os dias, como se fossem os últimos. E se nós conseguir chegar o amanhã, nós glorificamos, agradecemos ao Senhor. E começa tudo de novo. Com a felicidade e alegria, não sei. Então, o jogo do contente eu sempre faço. Eu já fazia. Antes de conhecer a Apoliana, antes de conhecer esse livro, eu já tinha o jogo do contente. Eu penso assim, meu cabelo vai ficar bonito, vai crescer, né? Tá feio. Tá feio agora. Mas vai crescer, vai ficar bonito. Eu vou ficar linda, maravilhosa. Eu vou emagrecer. Hoje, eu tô passando por isso. Mas coisa vai mudar, vai melhorar. Amanhã é um novo dia. Todo dia eu acordo pensando, amanhã é um novo dia. As bênçãos vão chegar na minha casa, na minha vida. E sonho muito com um dia melhor. Cada dia, cada momento. Sonho com uma novidade. Tenho esperança de qualquer hora saber uma notícia boa. Assim que aquela notícia, fala, ô Sueli, aconteceu isso. Eu sonho com a notícia boa. Mais com a notícia boa do que a ruim. Não tô esperando a notícia boa. Ruim. Não tô esperando a notícia ruim. Esperando a notícia boa. Por quê? A ruim, a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento. Mas a boa, a boa nós espera com expectativa. Então, já tive um pouco de depressão, pessoal. Fiquei doente, mas sarei. Nunca a depressão me derrubou. Ficar na cama, assim, dois dias, no dia três, já levantar. Lá vai cuidar na vida. Então, nunca a depressão derrubou eu. Deus não deixou derrubar, mas já tive. Também tive, não sei se é depressão, tempos que eu chorei muito demais. Eu chorava sem parar. Parece que meu coração quebrou e eu chorava dia e noite. Mas isso é por causa do sofrimento que eu passei. Umas lutas, dificuldades, sofrimento. Eu falava direto pras pessoas. Falava assim, uma carne moída do outro lado era minha. Tão sofrida que eu tava. Sair da guerra como esbagaçada, como se tivesse uma guerra. Que tivesse acabado tudo. Era eu saindo da guerra. E eu tô aqui. Tenho que agradecer, pessoal. A minha felicidade é essa. Né? Tô aqui, ó. Com os bracinhos, as perninhas. Tô feliz. Então, meus amores, igual eu tô falando. Quantas vezes o meu mundo acabou. Quantas vezes chegou um momento que eu não tinha mais solução. Não tinha mais. Não dava mais. Tudo tinha acabado. Mas Jesus veio e levantou. Fez aonde não tinha. Me sustentou. E eu tô aqui pra honra e glória do nome do Senhor Jesus. Né? Jesus é maravilhoso, gente. Quantas vezes a gente acha que tudo acabou. Não tem mais jeito. Chegar numa situação tão difícil. Falar, não tem saída. Mas Jesus vem e abre as portas e fala. Tem saída, filha. É aqui. Passa por aqui. Que eu te sigo. Um pé atrás do outro. Quem sabe um pulo lá do outro lado, um buraco. E vence. Isso é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Depois da tempestade, da chuva, o sol nasce brilhante, maravilhoso. E aquece toda a tristeza e toda a angústia. Eu creio dessa forma. Depois da chuva vem o sol. E depois que o sol vem, começam a nascer as flores. Começam a nascer as plantas. O verde fica mais lindo. A sua vida fica mais maravilhosa. Você pode ver. Quando você passa uma luta, uma dificuldade maior é a tua bênção. Alguma coisa vai acontecer na tua vida. Você tem que pensar assim. Quando eu estou passando luta, eu já penso. Eu tenho bênção para receber. Alguma coisa boa vai acontecer. Eu estou esperando a bênção. Alguma notícia. Quem sabe um telefone. Uma notícia boa, né? Então, tem acontecido comigo. Muitas bênçãos, sim. Que as pessoas têm falado comigo. E têm me dado a resposta. Deus tem usado a gente de longe. E tem abençoado a minha vida. Através assim, da oração. E dessa fé que eu tenho. Está tudo na mão de Deus. A felicidade na mão de Deus. A confiança. Eu saio para lá e peço a Jesus. Cuida aqui, Senhor da casa. Põe os teus anjos aqui. E vamos comigo. E às vezes, teve tempo que eu, quando eu fiquei doente. Que eu perdi a memória. Eu pegava e falava assim, meu Deus. E agora? E agora, Jesus? Eu falava, o que eu faço, Jesus? Eu falava, eu não lembrava. Não lembrava de nada. Perdi a memória, né? E Jesus me ajudou. Me sustentou. Estou aqui. Reconferou minha memória. Eu estou matéria. Estou feliz demais, gente. O canal está crescendo. Estou muito contente. Vai crescer. Só o dia que nós chegarmos a 100 mil inscritos, né? Vamos sortar uns fogos de alegria. Mas isso é de alegria, gente. Explosão de alegria. A felicidade existe. Ela existe. Existe, gente. E vocês têm que procurar a cada momento. Observar a natureza. Aproveitar o tempo mais... Olha, gente. Quantas vezes o carro quebra? De uma família. E eles começam a xingar e brigar. E aquela tristeza, né? Para que isso? Vai se alegrar. Se está com o marido, namora um pouquinho. Quem sabe na beira do barranco, lá no cantinho, lá no meio do mato. Oxe, claro. O casal ficou no meio do mato lá. Vamos namorar um pouquinho. É casal. Pode, pessoal. Muitas vezes, esse negócio de eu ficar feliz demais. Porque eu sou feliz demais. Né, Jane? Eu que o diga, né? Porque eu sou feliz demais. Às vezes incomoda. A gente vê se está de boa. E eu estou feliz. Está amizada, alegre, alegre, alegre. Porque eu não sei de onde vem tanta alegria. Porque o pessoal fala. O que você tem, mulher? Tem um carro novo? Eu falei, não. Tem uma casa para morar? Chique. Não tem. Mas tem amor. Jesus está aqui. Nessa casinha assim. Na minha discreta. Vindo comigo. Aonde eu vou, gente? Minha alegria é essa. Que Deus está na nossa vida. Aonde nós estiver. Seja aonde nós estiver, Senhor está com nós. Jesus está conosco. Ai, você está rindo. Você está morrendo lá. É, eu estou rindo. Eu estou risada. Eu sou feliz demais, gente. Eu não sei onde sai. Estava fazendo a receita com a Jane ali. Mas eu ria, ria tanto que incomodou a Jane. Incomodou ela fazer o quê? Eu sou feliz demais. Meus amores. Quem gostou desse vídeo, curta. Deixe seu like. Inscreva no canal ainda quem não é inscrito. Um beijo no teu coração. Pessoal, vamos ser felizes agora? Se o carro quebrar na beira de uma estrada, você e seu marido, vocês namoram um pouquinho. Tem criança? Ó, criança, pega lá uma panelinha. Vai fazer bolinho de terra naquele. Canta ali, espera ali que o papai, mamãe, mãe vai ali. Que pertinho. Vocês não podem ir lá. Não posso ouvir, não é? Então, mas eu estou ensinando o pessoal como é que seja feliz. É assim, pessoal. Não pode brigar o casal. Acabou o arroz? Vai brigar? A mulher come? Não. Faz macarrão. Não tem macarrão? Não é possível que vai acabar a poleta também. Faz a poleta, uai. Faz o que tem. Seja feliz. Não xingue e abençoa. Que Jesus vai abençoar a sua vida. No que você não tem hoje, pede ao Senhor que Deus vai preparar. Então, ah, mas eu só tenho aquele vestido e o cachorro mordeu atrás. Porque o meu cachorro comeu atrás da minha brusa. Eu fui lá, catei um remendo e preguei lá. Falei, vou fazer uma florzinha. Pra que brigar com o cachorro? Ele estava só querendo morder a brusa. Então, gente, procurar ser feliz a cada momento. Não tem. Nós não temos tempo para ser infeliz. Nós não temos tempo para xingar. Nós não temos tempo para mal dizer. Nós não temos tempo para desejar mal. Nós temos tempo para ser feliz. E é agora. Porque a vida é curta demais para ser ruim. Vamos dar flores para as velhinhas. Vamos beijar as pessoas. Vamos dar amor. Porque nós não temos tempo para ser ruim nessa terra. O tempo está passando. E vai chegar um dia que nós todos vamos nos encontrar com Jesus. E nós vamos levar o que nós fez de bom. Vamos fazer o que Jesus faria. O que Jesus faria, gente? Jesus ama. Jesus ama demais. Jesus se compadece do aleijado. Se compadece do cego. Se compadece do mendigo. Jesus se compadece do quem está chorando. Jesus se compadece das crianças. Jesus se compadece quando vai entrar uma senhora de idade no ônibus. Que o homem quer entrar na frente. Jesus se compadece. Moço, deixa a senhora entrar primeiro. Tenha amor. Porque a vida é curta para ser ruim. Um segundo não volta. Todos os dias é diferente. Esse dia de hoje é especial. Não só porque eu estou fazendo um escondidinho gostoso. Que está ali no forno. Que nós vamos almoçar daqui a pouco. Não é só por causa disso. É o dia especial. Cada dia é especial e marcado, pessoal, na nossa vida. Vamos aproveitar porque é único. Cada dia é único na nossa vida. Vamos visitar a mamãe. Dar um beijo, um abraço na mamãe. No papai, no filhinho, na mulher. Ser carinhoso com a esposa, a esposa com o seu marido. Nós não temos tempo para ser infeliz. Nós não temos tempo para ser ruim. Nós não temos tempo para maltratar ninguém. Nós temos tempo para ser feliz e fazer alguém feliz. Esse é o tempo que nós temos nessa terra. Porque a bondade e o amor é o que nós levam para outra vida, gente. Pensa nisso. É para outra vida. A bondade, o amor, a misericórdia, a compaixão. É o amor. Tudo faz parte do amor. E é isso que é o alicerce para outra vida. Para quando nós partirmos desse mundo, no outro lugar, no outro mundo, lá tem morada. Por quê? A construção vem daqui da terra. A bondade, o amor, a misericórdia, a compaixão e o perdão. Aprender a perdoar também os nossos irmãos. Um beijo, pessoal. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de todos. Muito obrigada pelo carinho. E vamos embora 11 mil inscritos. Porque vai terá 10 e vai passar para 11 mil inscritos. O pessoal queria 12 mil inscritos neste ano ainda. Não é para mim ficar feliz. Eu já estou feliz. É para mim se alegrar mais ainda com vocês. Quem gostou desse vídeo curta, deixe seu like, inscreva-se no canal ainda quem não é inscrito. E um beijo no teu coração. Deus que abençoe você e toda a tua família.